Sérgio, quais foram os principais projetos da Prodesp em 2014 e o que a gente pode esperar para a área 2015? Olha, a gente está fazendo uma série enorme de projetos importantes na Prodesp. Eu vou citar aqui alguns que eu considero importantes. Um deles é a expansão do Poupa Tempo, ou seja, o Poupa Tempo, quando nós assumimos a Prodesp lá em janeiro de 2011, e 2011 nós tínhamos 25 Poupa Tempos, hoje nós temos 60 e no começo de 2015 nós vamos chegar a 80 Poupa Tempos, sendo que desses 80, 6 serão móveis, serão carretas para servir as cidades de médio e pequeno porte pelo estado de São Paulo inteiro. Então, esse projeto é muito importante. Outro projeto importante foi a expansão, está sendo a expansão do Acesso a São Paulo. Acesso a São Paulo é um programa do governo de São Paulo para dar acesso à internet para pessoal de baixa renda. Quando também nós assumimos, no começo de 2011, nós tínhamos cerca de 630 unidades, hoje nós já estamos com 820 unidades do Acesso a São Paulo. Programa, sim, muito importante também de expansão de acesso à internet para pessoal de baixa renda pelo estado de São Paulo inteiro. Na área de sistemas, a gente também está fazendo uma série de sistemas para atender o cidadão paulista. Eu citei o caso do Portal Detran, o Portal Detran hoje é uma realidade muito importante, mais de 8 milhões, 8 milhões e meio de cidadãos cadastrados, mais de 20 serviços eletrônicos, um movimento intenso, que é muito importante, ou seja, o cidadão pode se servir de forma muito mais fácil, não precisando ir presencialmente a um Detran, um Pompatempo, para fazer o que ele precisa fazer. Muito importante. Eu citei também a loja de aplicativos do governo. Hoje nós temos 14 aplicativos já disponíveis na SP Serviços. Daqui a um pouco a gente vai ter 20 e a gente espera que ao longo do tempo a gente tenha cerca de 100 serviços nos diversos campos que o governo atua, transporte, saúde, educação e assim por diante. A Secretaria Escolar Digital também, que eu citei, ou seja, é você prover as 5.300 escolas do estado de São Paulo, quase 5 milhões de estudantes com informações básicas a respeito do aluno na escola. Frequência, notas e eventos importantes e assim por diante. Então tem uma série enorme de projetos que a gente desenvolveu e está desenvolvendo e que certamente impactou e vai impactar ainda mais a satisfação, o conforto do cidadão do estado de São Paulo. Falando um pouco em termos de infraestrutura de telecomunicações, vocês têm um acordo com a Telefônica para 5 anos que contempla dados e internet. Existe algum projeto para a expansão disso? Este acordo hoje supra as necessidades ou podemos esperar uma nova licitação? Olha, nós fizemos uma licitação muito importante o ano passado e a Telefônica foi a vencedora. Nós conseguimos fazer o upgrade de diversos aspectos tecnológicos da solução que nós temos com a Telefônica a um preço 30% menor. Então a gente fez um contrato extremamente vantajoso para o governo do estado de São Paulo. Nós hoje temos cerca de 16 mil pontos conectados na rede toda, as escolas, as delegacias e as unidades diversas do estado de São Paulo, com acesso a dados, transmissão de dados e acesso à internet. Agora, o que a gente está pensando é agregar a essa rede outras funcionalidades, principalmente voz. A gente está estudando esses aspectos. Nós contratamos uma consultoria, que foi o CPQD, para juntamente conosco ver as melhores alternativas para agregar voz também a essa rede. O que estaria para o estado é uma economia também fenomenal. A gente, então, está nesse caminho. Concorrência da Intragov a curto prazo, não, porque é um contrato de cinco anos. O que a gente quer fazer, como eu disse, é agregar serviços adicionais a essa rede. Mas quando você fala voz, é para fazer a parte de telefonia fixa entre todos os órgãos estaduais? Exatamente. O VoIP, voz sobre internet, com tecnologia de internet, da maneira que a gente consiga internamente ao governo ter facilidades para ligações internas e, obviamente, abaixando o custo também e simplificando todo o processo. Tem uma ideia de quanto seria essa redução? Olha, a gente estima, no mínimo, 30% de redução. O que é muito dinheiro, porque o estado hoje gasta mais de 100 milhões de reais por ano com telefonia, com voz. Então, a gente tendo um processo bem sucedido, certamente isso vai ser uma economia importante para o estado. Vocês atuam em todo o estado de São Paulo. Existe algum tipo de dificuldade para se chegar em regiões mais remotas? E como vocês têm vencido isso, essa barreira? Porque vocês têm que levar o mesmo tipo de serviço que é prestado na capital, São Paulo, para as cidades menores, né? É, olha, esse é um tema importante, porque apesar de estarmos em São Paulo, no principal estado da federação, o estado mais rico da federação, ainda assim nós temos muitas dificuldades em algumas geografias do estado, principalmente para atender escolas. A gente está trabalhando com a telefônica, a telefônica tem nos atendido, mas tem alguns pontos, algumas cidades menores, algumas regiões rurais, que a gente tem tido dificuldade para chegar lá com acesso de tecnologia, um acesso de telecomunicações. Isso tem sido custoso, tem demandado mais tempo do que a gente imaginou originalmente. E como vocês resolvem isso? Vocês partem para banda larga móvel, satélite, ou acaba a telefônica mesmo tendo que resolver essa questão? Olha, o nosso contrato com a telefônica, independentemente da tecnologia, eles têm que nos atender. Seja com fibra, seja com cobre, seja com satélite, seja com rádio. Então, de uma maneira ou de outra, eles estão nos atendendo, mas em alguns pontos remotos isso tem uma certa dificuldade, porque muitas vezes o satélite, a solução de satélite que é mais óbvia para esses casos, ela tem uma latência que não atende o nosso usuário, por causa dos retardos da latência. Então, é isso, mas a gente está expandindo essa rede, principalmente na Secretaria da Educação, nas escolas, de forma agressiva.